Olá meus amigos tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal meu nome é Rogério Amida Chaves. Hoje vou trazer para vocês aqui uma dica de como montar um cineminha no quarto. Você pode com pouco investimento sim ter uma qualidade sim no ambiente pequeno. Aqui eu vou demonstrar os equipamentos que eu tenho. Você não precisa de uma tela grande, você não precisa de um equipamento muito potente de som. Um ambiente pequeno, você sabendo montar, você sim pode ter uma qualidade para você assistir seus programas de TV, assistir vídeos, filmes, shows, ouvir música, curtir vídeos no YouTube, enfim uma série de coisas, assistir seus seriados, uma qualidade de som e imagem muito boa. Então, o que eu tenho aqui são três equipamentos que eu montei, o equipamento da TV, o equipamento do reprodutor de vídeo e o equipamento aqui que é um Home Theater, um sistema 2.1 canais. O Home Theater ele pode ser 2.1, 5.1 até 7.1 canais. Atualmente ele vem perdendo espaço e para a soundbars, que tem sido um equipamento diferente, mas que traz também uma imersão do som, mas isso fica um assunto para outro vídeo. Vamos tratar aqui mesmo do que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu estou aqui no meu quarto, eu tenho aqui uma TV da Samsung Smart de 32 polegadas. Essa televisão é padrão para quarto, ela é padrão hotel, a gente chama televisão hotel, é sempre que você vai no hotel, geralmente é 32, né? É um tamanho ideal para quarto, por exemplo, meu quarto aqui é pequeno, mas você tem uma boa tela suficiente para você ver seus programas. Essas caixas, elas têm um acabamento em madeira, Twitter, né? Alto-falante, potência de som desse Home Theater da Multilaser 25 watts RMS. aí eu vou estar posicionando a câmera aqui para focar aqui nos equipamentos. Aqui eu tenho esse DVD, na verdade a gente chama de Bombox, né? Da Philpon, que ele é um DVD, rádio com várias funções, equipamento completinho, né? Ele é um Bombox. Aqui eu vou estar retraindo a tela, aqui a tela dele retrátil, a tela de LCD, do tamanho de 7 polegadas, tem uma alça de transporte, você pode carregar, não é muito pesado, e aqui você faz isso com a tela. A tela ela vem, você gira com cuidado, né? Uma tela aqui de 7 polegadas já vai até indicando o tamanho. Esse equipamento eu comprei em 2011, atualmente ele não está mais sendo fabricado. ele tem leitor de DVD, porto USB com pendrive, entrada de cartão de memória, ele tem uma conexão para microfone, ele tem a função karaokê, né? Vem com controle remoto muito prático. Deixa eu só ver aqui onde está o controle. O controle remoto está por aqui. Vou achar ele agora. O controle remoto, né? E aqui também uma entrada para fone de ouvido, né? E também o sistema de rádio, a MFM e o antena telescópica. Aqui a antena, aqui vou puxar a antena um pouquinho aqui. Então é isso, né? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só achar o controle rapidinho aqui. Fazendo aqui, me improviso esse vídeo. Achei aqui. Corri lá, achou o controle remoto, não tem como eu ligar. Então, ok, né? Vamos lá ligar o equipamento para o vídeo não ficar muito louco, cansativo. Então, já está ligado aqui, né? Ah, e aqui, né? Eu tenho que mostrar, para não ficar... Aqui está ali a central subwoofer, né? Do Home Theater da Multilaser. Ela vem, ela tem um LED azul, ela tem três botões, um botão para grave, agudo e o volume. Ela também disponibiliza uma entrada USB, né? E para cartão de memória tem uma função FM. Então, ela é muito boa, né? Não tem controle remoto, mas tem uma potência muito boa de 25 watts RMS. Construção em madeira, né? Então, aqui, para o ambiente pequeno é legal. Vamos lá, então. Está ligando os equipamentos aqui. Vou ligar a TV, ligar aqui o... Aqui é de forma manual, você liga o DVD da Filco. Aí já apareceu o logo da Filco, né? Conexão áudio e vídeo. E aqui agora, eu vou estar colocando aqui um DVD de música, né? Que é bem legal aqui. Do YouTube. Eu gosto, né? Não sei... Realmente... Aqui o DVD do YouTube. Vou colocar o DVD do YouTube aqui e curtir o som aqui rapidinho para ver como fica. Olha só. Ele já está fazendo a leitura. Está fazendo a leitura já. Já reconheceu a mídia. Olha só. Gosto muito, né? Deixa eu colocar aqui, ampliar aqui para que a câmera possa focar na tela. Você vê que tem um sistema de tela, né? A tela menor, mas... O DVD dele já tem esse bombox, ele você conecta na TV também. Para também reproduzir uma tela maior, né? Ele permite a conexão tanto de vídeo como de áudio. Ele tem uma saída na traseira dele de áudio e vídeo. Então, o número demora um pouquinho aqui. Vamos ver se é que ele é a opção de música que eu vou colocar. Vamos ver se é que ele é o que eu vou colocar. Se troca, se não... Agora sim. Agora sim, olha. Com a qualidade. Eu vou tentar aumentar o máximo que o xixi. Agora sim. Pessoal, então assim, deu para perceber uma boa qualidade de som, né? Muito legal. Se quiser colocar o fone de ouvido para curtir o som, você vai conseguir perceber o som melhor. Às vezes no celular, não sei qual dispositivo você está assistindo, mas com o fone de ouvido é melhor. Mas olha, eu vou para mais um pouquinho. Eu gosto muito de show. É muito legal curtir um showzinho assim. Muito bacana. Agora, eu vou colocar outra mídia aqui. Colocar outra mídia aqui, que é a mídia do filme. Eu escolhi um filme aqui que tem efeitos especiais, né? Que tem um som legal. Então eu escolhi aqui um filme que eu adquiri recentemente. Eu tenho até um vídeo no canal, eu já falei sobre ele, que é o Star Wars A Sessão de Skywalker. Vou colocar aqui rapidinho o filme, para a gente poder dar uma espiadinha. Claro que no filme vocês vão perceber que não vai ter uma potência de som tão grande. Mas dá para assistir legal o filme, o som fica legal. Uma imersão 2.1 e tal, você consegue curtir bem. Eu vou colocar aqui na opção português, mas vou colocar o áudio em inglês. Vamos lá, então. Vamos dar uma seleção de cena aqui. Olha só, essa cena de início aqui, né? Do filho do Han Solo. Que faz aqui o vilão, né? É bem legal. Deixa eu ver, já está. Olha só. Olha só. Abertura Bem legal E agora Vou mostrar outra função que ele tem Que é a função Aqui do Leitor, aí ele já tem a opção Disco, cartão e USB A porta USB O pendrive já está ali conectado Pode ver que ele está fazendo Piscando ali, ele está fazendo a leitura dos arquivos Lendo os arquivos Que ele já rapidinho, ele já faz a leitura São mais de mil buscas que tem nesse pendrive Logo logo ele já consegue fazer a leitura Completa e dá a opção Das pastinhas, o que tem Vou colocar na tela maior Está chegando lá, 85 Está quase nos 100% Chegando em 98 Leu, fez a leitura dos arquivos Agora Está o alto Eu vou ter que baixar um pouquinho Porque isso não dá nem para mim falar Vou baixar um pouquinho aqui, rápido Olha Baloque Ó, anos 80 Michael Jackson Vê que assim A caixinha de som Da construção madeira Ela consegue dar uma fidelidade No som Vou colocar o som um pouquinho mais alto Olha só Bem legal Muito legal O Michael Jackson Muito bacana Do que eu ia tentar Ah Agora As clássicas Vamos ver se tem Rock Ball Aqui Então está aí pessoal Para demonstrar Ele tem uma boa qualidade de som No sistema 2.1 Então para um ambiente pequeno Você consegue montar com os equipamentos Aqui Eu já tinha os equipamentos Eu fiz aqui a montagem Eu consegui conectar O Bombox Filco No Home Theater Da Multilaser Colocando aqui Uma qualidade de som maior Agora Eu quero só alertar Quem tiver a intenção De comprar uma TV Samsung 32 Essa é da Copa de 2018 Ela vê que aquela propaganda Da Copa é da Rússia Essa televisão Ela tem um problema Ela é boa de imagem Tem uma boa conexão Com a internet Mas a crítica Que eu faço a ela É a potência do som dela É baixa 10 watts RMS Tem uma potência fraca E ela tem um problema Ela já é muito moderna Ela Como assim Às vezes Ela já está além Por que? Porque na conexão Para áudio Ela não traz a opção De áudio e vídeo Analógica Ela só traz A de fibra ótica Que é o cabo óptico Que a gente chama Então o que aconteceu? Eu não conseguia conectar A televisão diretamente No Home Theater Porque não tem saída De áudio e vídeo As TVs da Panasonic LG e Sony Já tem Até na Toshiba Ou da Filco mesmo Convencionais Tem Ela não tem O que eu tive que fazer? Eu tive que ir no mercado livre Eu vou estar mostrando aqui Posicionando a câmera ali Para pegar Esse adaptador Esse adaptador aqui Que eu tive que comprar No mercado livre Está vendo o cabo óptico? Acho que está conseguindo ver aqui E ele faz a conversão Para o analógico Então o que acontece? Quando eu vou assistir Algum programa Da Netflix Prime Video Ou Youtube Eu tenho que desconectar O DVD do Home Conectar na caixa Na central Subwoofer Do Home Para reproduzir Os conteúdos da internet E consigo melhorar A qualidade Só que ela perde um pouco No DVD O Home tem mais potência Eu não sei se Essa conversão Do analógico O óptico Dá uma perca De som Alguma coisa Nesse sentido Eu não tenho conhecimento Técnico Mas pela Apesar do som Do usuário comum Consigo perceber isso Então está aí pessoal Está demonstrado Como montar um cineminha Eu espero que eu tenha Feito uma apresentação Razoável Aqui no vídeo Não tenha explicado tudo A outra coisa Que esse aparelho da Phil Tem É uma outra vantagem Que ele tem sim Uma saída aqui Para microfone Eu estou com esse Microfone não Fone de ouvido Enorme aqui Você pode conectar O fone de ouvido Nele Às vezes você Está aí com a esposa Ela quer dormir Você quer assistir E você pode ouvir O programa no fone Aqui Esse fone Que tem mais de 5 metros De comprimento Não exagero Comprei isso aqui No Walmart Há muito tempo Esses equipamentos Aqui O mais recente A TV Equipamentos Para ter ideia Esse Bombox da Phil Que eu comprei Em 2011 No Walmart Está fora de linha Esse produto Você consegue comprar No mercado livre Usado Ou importado Produtos de marcas Powerpack Powerpack A Lenox Fabricava Um que vinha até Com TV Tem outras marcas Estranhas Que eu não conheço Mas a Phil Com a marca de referência Que ela tenha Boa qualidade No segmento De portáteis Realmente Os produtos Delas são bons Eu tenho uma caixa Com bluetooth Eu gosto Os produtos Têm um preço É assim Uma boa relação Custo benefício Então está aí pessoal Esse é o vídeo De hoje Aqui Eu sempre no canal A maioria dos vídeos É sobre filmes mesmo Eu sempre trago os filmes Mas também Eu quero trazer Os equipamentos Que você assiste ao filme Tem Eu vou preparar um vídeo De outro equipamento Que eu tenho Que é um outro Home Theater Da Sony Que é muito melhor Que tem Leitor de 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 Blu-ray Com também Função 3D Smart Bluetooth Uma série de tecnologia Que tem Vou estar demonstrando Demonstrando O funcionamento Desse equipamento Quero agradecer Você que assistiu o vídeo Até aqui Você que se interessa Por filmes Pelo conteúdo cinematográfico Também aqui no canal Tem dicas de tecnologia Games Revisas HQs Livros Música Filme Série Bastante assunto legal E vídeo no canal Terça e quinta É Terça e quinta Vídeo no canal Ao final de semana Pontualmente Às 10 horas Da manhã Ok Pessoal Então tá Joia Quero Desejar aos amigos Amigos Um grande abraço Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo Fui